A CIDADE NO BRASIL Eu não vou imaginar, mas os jogadores já estão preparados para vencer a parte do snowboard, né? Só que não Cara, tu viu como essas explosões aparecem na hora É, aparecem na hora Eles já morreram e caiu Por que você tem que segurar? Foda-se É, tem que segurar o X, né? Então vamos lá Então, pra quem já jogou Sonic Generation sabe como é a Crysis Seed E cara, essa fase de Sonic Generation é foda pra caralho, muito bem programada E como eu falei no início, se vocês olharem lá no começo dos vídeos que a gente fez Eu cito essa fase e falo que, cara, eu quase chorei quando eu vim o Sonic Generation e eu lixo essa fase funcionou E o Sonic Generation, ah, segura, isso! Vai ser um boost no seu rabo E essa fase funciona muito bem no Sonic Generation, porque ela foi bem programada, usou na Redmond Engine Que ela usa o Sonic Generation, que é foda Outra vez na borda, sei lá Agora, pra lá, não, não, é pra lá É pra cá, pra esquina Lembra, se eu tivesse um moleque, tem que segurar o X Não tenta fazer uma fase, entendeu? Ah, esses bichos Ah, meu Deus! São, tipo, bichos do Capileto, quem sabe? Filhos do Solaris, do Igris, blá 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 Bichos do Capileto, beleza! Então assim, essa fase não funciona direito no jogo Ah, não Nossa, consegui falar uma bela bela do Fábio, parabéns Essa fase... Tá, você errou Não, 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 não Isso é uma coisa que se desenvolveu muito O jogo tem um sério problema O grande problema dessa fase é você... É você travar no meio da fase Tem longe no meio da fase O grande problema dessa fase é que ela... Muitas vezes... Isso não é um problema do jogo todo Mas essa fase tem muitos problemas de você não ficar posicionado na área certa Por isso você acaba caindo da fase Sim Passando direto É muito fácil você cair porque os controles são extremamente sensíveis Depois que você entra no caminho, você fica travado, você não consegue sair Então... É uma parte de correr? É, detalhe, tu viu que tinha uma pista que você não usa, né? Uma parte inacabada da fase Ah, cuidado, cara Grind, section Pro lado X, se não me engano, você pula Sim, sim, sim Não é R1L1 Mas eu não lembro se é automático Mas você vai ter que pular Ahhhh Não é automático como no Sonic Generation, beleza? Beleza E nem R1L1 como no... Ó, tá vendo? Então é bagunça Ah, meu E detalhe, ali tem um grão que você vai pegar na lateral da parede Você sabe porque que não funciona Ah, não funciona Mas aí me ouve Então assim, essa fase não funciona Ué, o que aconteceu? Não sei, mas... É porque você tá chegando pra frente Não pode Não mexe no papelão Ah, não pode? Não pode, é isso agora que eu lembro disso Você tem que deixar ele encostar agora, só pra mexer Caralho É só pra eu ficar falando enquanto tu joga Ah, claro Claro Ah, eu gostei como você encostou no bicho e matou ele Mas enfim, essa fase não funciona Eu gostei E a versão do Shadow é pior ainda Ah, caralho Ué? O que aconteceu? Eu não sei, eu derrou minha attack e... Funcionou Sei lá... Cuidado, você não pode mexer os pontos Não... 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 Eu pulei Eu pulei, eu tentei pular na verdade Não pula Só pula se não tiver jeito Ó Pula agora Ai 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 Tá Eu nem consigo falar que eu tô nervoso Eu tô grudando aqui nos grinds Eu não sei porquê Tá, agora acabou Por favor Então, o problema do seu rapaz é esse Você não consegue jogar ela Isso porque ainda tem a sessão final Ela mesmo fez Eu acho que vai derrubar antes É só ir embora, né? Cuidado, vai devagarinho Engraçado com as bolas Elas... Não... Estão numa direção Mas te levam pra outra direção É, relaxa É a câmera na verdade E eu adoro como... Cuidado... Por favor Então se eu achar o Sonic Os inimigos tem um papel importante Você pode passar por ele em tudo quadrado Ah Boa Eu nem sei o que aconteceu Ah, tem as partes que você vai entrar nos prédios, cara Você vai cair e vai morrer Não adianta Vai der na miura Que isso é tudo Mas não falando assim P, eu não morro Vai... Ah... Boa Boa O jogo é muito bem feito Cara, é bom de fazer isso que você pula muito Que a parte da fase Quanto menos... Quanto menos você faz, eu vou jogar melhor Cara... Não... Não, eu to nem mexendo Nessas pessoas você não pode mexer Agora você vai ter um quadrado Não mexe Não mexe Eu vou colocar um papo nessa fase Eu não estou jogando É, pois é, continua olhando Continua olhando Ah... Quase Vai direto Foda esse bicho Você pode chutar a parede Olha o buraco Olha o buraco Agora você tem que... Não! Ah... Não! É a sensação Ah, cara Merda Vai lá Cara... Só tem três vídeos ainda Que eu vou desenhar Ela acha que, ó 90% do que eu joguei Eu não precisei fazer nada Não... Aí... Tá vendo? Eu não posso mexer o controle Sou da merda Quadrado? Quanto só? 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 Vamos lá Molinha Caralho O que aconteceu? Eu não sei Cara, eu encostei na cena E a câmera As outras molas Ó, não tem que mexer no controle Não pode mexer no controle Tem que deixar o controle quieto Aqui só pode mexer no controle Tem que deixar ele parado Se você mexer Dá merda É, então Só brincando de cutscene Cara, mas eu... Você viu, né? Quando você não pegou moeda nenhuma Anel nenhum Moeda Moeda Eu sei que eu também falava mais quando eu era criança Vamos lá Ai, todas! Nem importa Ai, eu esqueci dessas bolas Bolas? É, porque a fase vai quebrar E eles vão falar Olha a nossa física muito foda Olha lá Esbola-bola As bolas Eu não tô sabendo essas bolas Aham Pode bater no checkpoint Um poste te machuca Foda E essa fase é muito foda Como sempre É, mas eu não consigo prestar atenção Essa fase tem uma ideia muito foda Até porque tem uma sessão Que entra no nerf muito Eu acho a ideia muito real Que por acaso É aproveitada no generation Pra tudo Pode não correr Eu tô tentando ver onde daqui Eu tenho que ir Ah Pô Então é pra ele Aquela mola Não, é aquela mola Cara Mola pra curar Foi Não tô mexendo Não tô mexendo Não tô mexendo Não vou mexer Ah É o looping Ah foi Tá, eu sou o looping Olha o trauma Olha o que o trauma faz Eu não tô mexendo Ai meu Deus Minha frente só vai travar Ah, load Agora é a parte imitando Sonic Adventure 1 Do... A Wind Valley Que é a parte que você tem que ficar Dentro do Tornado Ah, tá Uff Find a database Porque sei lá Eu acho que eu perdi essa parte da história Mas enfim Essa parte é muito legal Mas é bugada Queita porra E essa parte é bem feita No sonho de energia Cara, olha isso Cara, olha isso Você já vai esperar Bugs a lot Ah, não Eu odeio Ah Morreu Eu pulei Eu apertei o X Tô dentro A verdade é que você vai andando Seguindo a ponte Cara Cuidado, tá? A gente só tem mais duas juntas Tá Eu não quero com esse spot mesmo Beleza 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 Cara, eu odeio por você Que tem que fazer a plataforma dele Beleza Vai devagarinho 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 Não ache o bicho Se não precisar Vai Boa moto Boa moto Boa moto Boa moto Cara, eu tô muito nervoso agora Vocês não tem noção De como eu tô nervoso Tudo pra não ter que fazer a fase de novo Claro porra Eu não quero passar nessa linha Agora já era Eu vou dar uma chegada na dela Eu vou dar uma chegada na dela Filha da puta Cuidado Tem os controles Ó o quadrado Vamo lá, quadrado Não, não deu Não deu Tava muito longe Tá Pera aí, ai meu deus do céu Não Tem que pular Tem que pular Manda, manda, manda Vai pra próxima parte Isso aí Isso aí Cara, isso aí Só que você tem que se arrastar Que o jogo vai te matar Pois é Tem um jogo que te obriga A andar devagar Vai Isso é Sonic Caralho É porque os controles São tão escorregadinhos Tá Eu não sei se eles conseguem Um ataque Uou E agora a câmera do nada decidiu Tocar no bicho Ai, cuidado Do lado mesmo Os controles são tão escorregadinhos Porque qualquer torne Te manda pra tudo que pariu Pula Ai meu deus do céu Cara, é o mesmo jogo, sabe? Vai, vai Pula, pula, pula 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 Ah, aquela era a pior parte Eu acho a pior parte Eu acho que a pior parte passou Vamo lá então Que cara Nossa senhora Tô mais nervoso que quando você vê alguns outros jogos Que eu não sei se nessa parte É Eu não sei se você chegou na revista ou não É, eu não sei Ó, corre Desvia O carro passou a mim, beleza? Eu não sei o que que é Tá, mas não corta nas paradas Se você morre Beleza? Essa aqui Essa aqui Essa aqui não é aquela parte do Pega não, pega não Essa aqui não é aquela parte da fase da A primeira fase Pula Porra, porra Não importa Deixa que tem anéis Não importa Ah meu deus do céu Que eu já vou me retravar Cara, pula, pula Não! Não! Ah! Você pula porra É, mas você pulou andando Será? É porque Tá, agora já Tá daqui a minuto Tá daqui a minuto É só não morrer É só não morrer Não morre Caralho, não morre Não morre Eu achei que dá pra escutar as coisas Não, cara, não dá pra escutar O Sonic escolhe quando ele fica forte Quando ele fica fraco Quando ele atravessa as coisas É, quando ele atravessa as coisas Tem tipo, segurar o X Com toda a força É porque a câmera muda agora E eles controlam mesmo assim? É, só que agora Tem que desviar dos carros Ai meu deus dos carros Ah não! Acabou Game alone No final da fase Cara, eu tenho que fazer fase toda de novo, galera Acho que não Eles tiveram É Então é isso aí, galera Então Crisis City Fail Essa é a Crisis City pra vocês Temos a Crisis City do Sonic É que prometo que a gente passa na próxima vez A gente tentou Mas beleza, é isso aí, galera Eu nem vou pedir pra escrever no vídeo de novo Mas valeu, então até a próxima vez Like, subscribe Até a próxima, gente Valeu, pessoal Tchau